E aí galera do YouTube, beleza? Fala o filme, se você quiser ver mais um vídeo, dessa vez eu vou ensinar a vocês a fazer essa aqui, essa biblioteca automática, é bem simples, gente, aqui, e aqui, bem aqui, encanta, nossa, essa espada é boa, então galera, eu vou ensinar aí como faz ela, então, vamos lá para outro mundo, Então galera, faz isso, você coloca aí sua mesa de cantamento, beleza? Aí vocês vão formar o altar, a gente vai vir aqui, a gente vai quebrar tudo aqui em volta, a gente quebra aqui, 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 vou quebrar aqui tudo e já volto, pronto galera, voltei, depois de vocês fizerem todo esse corte aí, deixa eu tirar aqui, você vai colocar aqui, ó, naquela parte aqui, um pressurpleite, E aqui em volta, ó, tá vendo? Você vai quebrar mais uma parte de vez, e vai colocar a redstone assim, beleza? Deixei um bloco assim acima e coloca assim do lado, aí aqui, onde fica embaixo da placa, você coloca a redstone, quebra, faz assim, quer dizer, e sobe, beleza? E olha o que vai acontecer, agora só basta a gente vir aqui e colocar todas as bibliotecas, né? Então vamos colocar aqui Aí, por opção sua, se vocês quiserem colocar uma alavanca, aliás, vou decorar aqui primeiro aí, eu mostro aí para vocês Então galera, aí eu dei uma decorada, ficou bem maneiro Se vocês viram, é bem facinho, bem prático aí, fica bonitinho, direitinho Então galera, se você gostou aí do vídeo, deixa seu like, deixa seu favorito, se inscreva no canal Se você nem, é... Se você quiser o download do Mafo, vai estar na descrição do vídeo Espero que tenha entendido, então, até o próximo tutorial Falou!